Bom dia, filha. Nossa, eu tô exausta da faculdade, mas eu tô tão feliz. Ai, ai. O que é isso, mãe? Não vem me dizer que tem boleto aí dentro desses envelopes, não, que eu não tô podendo ajudar. Eu estou num momento de transição espiritual and financially, financeira. No caso, desempregada mesmo, né? Não, filha, isso aqui são testes de personalidade que eu estou criando lá pra faculdade. Sério? Aham. Ai, eu adoro esses testes. Tava até fazendo um aqui agora pra ver se eu sou cringe. Cringe? O que é isso? Então, é uma expressão, assim, uma trend super hypada, né? Por exemplo, falam que os millennials são cringe quando fazem alguma coisa que envergonham a Generation Z. Ih, tô perdida. Ah, normal, mãe, que você é boomer. Aí é normal se perder nas expressões. É, que eu saiba que eu sou canceriana mesmo, tá? Engraçadinha. Vai, mãe, vamos fazer o teste pra ver se você é cringe. É, você bebe café? É, prefiro chá. Tá. Você usa emoji, aquele de carinha, assim, chorrindo, pra mandar no zap? Não, não gosto desse. Eu prefiro as figurinhas, são mais alegres. Aliás, mãe, falar nisso, você tá exagerando, hein? Todo dia de manhã bombardeando o nosso zap. Tá, tá, vai, continua. Vai. É, você usa calça skinny? Aquela bem apertadinha que parece que tem que passar vaselina pra entrar no corpo? Detesto. São muito mais os meus vestidos lindos. Ai, gente. O quê? Tô passada. Você não é cringe, mãe. Eu que tô aqui sendo considerada old school. Pra você ver, minha filha, como é que esses testes de personalidade são surpreendentes. Por isso, eu trouxe esses que eu criei na faculdade pra fazerem vocês. Ah, vai usar a gente de cobaia? Sim, mas só que é por uma boa causa, né? Eu preciso me aperfeiçoar. Vai, filha, me ajuda. Ai, mãe, eu vou te ajudar porque eu estou nesse processo de evolução, transcendendo, tá? Diferente de pessoas que vão entrar em cena aqui agora. Bom dia, criaturas! Ai, Josinha, Josinha, se você soubesse o sonho que eu tive hoje, meu bem, o sonho que eu estava em Paris com o meu falecido coronel, gente falando francês, tomando champanhe francês, comendo aquela coisa, aquele croissant manteigado que derrete na boca. Delícia! Levantei na intenção, fui na padaria do seu Manuel. O que ele me deu? Uma cavaca. Uma cavaca de tão dura, olha. Se cair na cabeça de alguém, até mata, viu, meu bem? Você é muito folgada, né, Yolanda? Uma coisa que eu não sou é folgada. Eu sei bem o meu espaço, mas já que você falou, por que você podia passar um cafezinho pra gente, né? Bem fraquinho, carioca, né? Porque senão essa cavaca vai me rasgar a goela dentro. No caso, é só água mesmo, tá? Vou ficar te devendo um cafezinho porque eu estou atrapalhada com os testes que eu inventei lá na faculdade. Não fui no mercado. Resumindo, a dispensa está vazia. Você está me negando um cafezinho? Não. Mas a coisa que está de mal a pior, né, meu bem? Mas já que você falou, que testes são esses? São testes de personalidade que eu preparei na faculdade. Pra quê que eles servem? Para aflorar o que há de melhor em nós mesmos. E aí, dá pra fazer? Querida, mas o meu melhor já está floradíssimo em mim. Olha só pra você ver. Basta olhar, né? Hum... Tá com medo do teste revelar seus podres, né? Não, meu amor. A única coisa podre que me é revelada são esses hip-chique aqui do Meia. Tipo você que insiste a ficar andando do meu lado, de um lado pro outro na rua. Oh, coisa bizante! Eu não sou hip-chique, não, tá? Eu sou uma blogueira grátis luz, good vibe. Olha a coisa. Hip-chique, arebó, riponga, bicho grilo, putz grilo. É tudo gente que não toma banho e sequer se depila, tá? Eu me depilo sim. Aqui, ó. Que isso? Olha só, pra vocês ficarem tranquilas, esse teste aqui é anônimo, tá? Ninguém vai saber da resposta de ninguém. Ai, como é que a gente vai descobrir que o teste é nosso? Vai ser igual ao Xuxa, sorteio, jogar pra cima, cada um... Não, Jéfica. Cada envelopinho desse tem um número. A pessoa só tem que decorar o seu próprio número, depois vai e pega o seu resultado. Ah, então eu vou lá dentro fazer esse teste pra ver o que de melhor está aflorado em mim. Vai, filha. Obrigada, dona Jô. Jôzinha querida, não querendo falar e já falando, você nunca percebeu assim que essa sua filha querida ela é um pouco tanto que tem uma realidade alternativa fora da rota? Imagina, é o fantástico mundo da Jéssica. Amo! E aí, vamos fazer o teste? Bom, já que você insiste, dá cá. Mas eu tenho certeza que este teste vai revelar o óbvio, meu bem. Vai dar o quê? Que é uma pessoa linda, elegante, sincera, elegante, terno, fina e educada. Eu! Isso mesmo. Aqui, meu amor, eu tô cheia de coisas pra fazer lá dentro. Será que você me dá uma ajudinha? Cada pessoa da casa que passar por aqui, você entrega esse teste? Mas claro, querida. Aí você explica aquele negócio do numerozinho, diz que é anônimo. Faz isso pra mim? Pode deixar que vizinhos são pra essas coisas. Pode ir, querida. Ai, obrigada, tá, querida? Obrigada. Daqui a pouco a gente se vê, tá? Vai, vai, minha filha. Vai, vai pra tonga da mironga do cabulete. Ah!